Ela vem bem saliente segurando meu bilau Kaique DS, mano, a mulher sensacional Que é putaria? Então tá, essa é nova, essa é foda, é pele com pele Bota, 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 bota O baile tá lotadão, as meninas tão a princesa O baile tá lotadão, as meninas tão a princesa Eu savo, ela com o pau, ela vem sapata buceta Sato, 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 você tá no pau Vai, 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 vai Colocar esse time baixinho pra me perseguir Ela vem bem saliente segurando meu vilão Caique, DS, mano, a mulher sensacional Uau Quer putaria? Então tá Essa é nova, essa é foda, é pele com pele O baile tá lotadão, as meninas tá uma princesa Eu savo ela com o pau, ela vem salta Eu savo ela com o pau, ela vem salta Você tá sato, 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 você tá no pau Não, 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 não Bat-bum 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 bat-bum